Salve, salve bangueleiros e bangueleiras! Meu nome é Marcos Mulan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, o primeiro vídeo do curso gratuito de produção de cerveja caseira. Vamos lá! Segundo recomendações dos amigos cervejeiros do grupo Banguela, de WhatsApp, nós deveríamos começar falando de equipamentos. A minha ideia é que esse curso fosse para quem já faz cerveja artesanal e que estava querendo um pouco mais de conhecimento sobre insumos, sobre processos para melhorar a sua cerveja. Mas aí ela falou, Mulan, vai ter muita gente curiosa que está querendo começar e eu acho que falar de equipamentos é importantíssimo, que todos nós, quando começamos a produzir cerveja caseira, a gente bateu cabeça com equipamento, sem dúvida. Então, se você já está em um nível mais avançado, segura a onda aí, que nos próximos vídeos provavelmente vai ter mais proveito para você. Mas hoje nós vamos bater um papo com quem efetivamente está começando do zero ou quem está querendo começar a fazer cerveja. Lembrando que esse curso está sendo patrocinado pelo delivery de cerveja Banguela no Espírito Santo. Então, solta a vinheta aí e a gente já volta. Fala, galera! Você que está aí acompanhando e já quer, nesse momento, tomar uma cerveja especial premium entregue na sua casa, no Estado do Espírito Santo, entre em contato comigo, a gente providencia na sua casa. Vamos lá! Primeiro ponto. Você está empolgado? Está querendo fazer cerveja artesanal? Maravilha! É um hobby fantástico. Eu sou apaixonado por cerveja. Prêmio, cervejas especiais. E é um prazer tão grande quanto você consegue dominar o processo, dominar o conhecimento, fazer uma cerveja top mesmo, daquela que você toma e fala, caramba, é uma das melhores que eu já tomei. Para você poder apresentar essa cerveja para os seus amigos, poder apresentar essa cerveja para os seus familiares e a galera elogiar. É uma sensação muito gostosa. Para quem gosta de cerveja, para quem gosta de botar a mão na massa, vai fundo, que é um hobby muito legal. Agora, muita gente empolga, compra equipamento e depois vê que não tem disposição para fazer o negócio. Então, antes de pensar em começar, minha recomendação, recomendação número um para você que está querendo comprar seus equipamentos e começar a fazer cerveja. Acompanhe uma abraçagem. Regra número um. Antes de começar a fazer cerveja, acompanhe uma abraçagem. Procure alguém na sua cidade que faz cerveja. A galera geralmente tem a maior disposição. Tudo bem que esse momento de pandemia está mais difícil, mas com as devidas seguranças e distâncias, você vai conseguir acompanhar uma abraçagem tranquilamente. É o momento que o cara vai botar a mão na massa, meu amigo. Vai moer malte, vai levantar poeira, pó de malte, vai mexer com fogão, ou resistência elétrica, dependendo do equipamento que a gente vai falar depois. Mas enfim, vai ter que botar a mão na massa. você gasta mais ou menos umas seis horas de abraçagem. Na primeira etapa da produção da cerveja, você gasta mais ou menos uma média de seis horas. Pode ser até mais, tá? Se o cara for muito expert, ele gasta um pouco menos, dependendo do equipamento. Mas geralmente você gasta umas seis, sete horas, por aí. Então, é bom você estar ciente. E é para quem gosta de botar a mão na massa. Para quem gosta realmente de botar... O cara que gosta de cozinha, provavelmente vai gostar. Quem gosta de preparar pratos, provavelmente vai gostar de fazer cerveja. Isso é importantíssimo. É procurar de repente uma acerva. Essas acervas, essas associações de cervejeiros estaduais, são muito legais. Eles têm encontros, têm braçagem aberta. Isso é muito importante. Assistam vídeos. No próprio vídeo nosso do canal Banguela, tem braçagem feita com segovestro, tem braçagem feita com biabe. Tudo bem que ali você vê a coisa rapidinha, um videozinho de dez minutos, não dá para ter noção. É por isso que a minha recomendação mesmo é acompanhar uma braçagem. É importantíssimo. Depois dessa braçagem, dessas seis, sete horas, a cerveja ainda vai entrar no fermentador, vai ficar ali mais uns sete dias, depois vai... Enfim, tem mais uma etapa aí, você vai levar mais no mínimo uns quinze dias para tomar sua breja depois desse grande trabalho, que é a braçagem. Beleza? Acompanhe uma braçagem. Essa é a primeira dica do nosso curso. Número dois, volume de cerveja que você pretende produzir. Porque eu mesmo, aconteceu comigo, eu acho que acontece com quase todo cervejeiro que começa, compra um equipamento para fazer tantos litros daqui dois, três meses, quatro, cinco meses, ele é pouco. A cerveja não está dando para o consumo. E vou explicar por quê. De repente você faz suas contabilidades aí, ah, eu tomo uns três litrinhos de cerveja por final de semana, então, 16 litros aí, 12 litros, 15 litros por mês vai ser o suficiente para mim. Aí você vai lá e compra um kit de 20 litros, umas panelinhas, uns kits e tal. 20 litros é o suficiente para você e ainda vai sobrar uma litragezinha. Tá. O que você não esperava é o seguinte, se você realmente começar a fazer cerveja boa, você vai ter cerveja na sua casa boa todo dia. Aquela cervejada de final de semana não vai ser mais só final de semana. Você chega em casa do trabalho e tal, você quer tomar um copinho de cerveja, aí você toma uma cervejinha hoje, aí você toma uma cervejinha amanhã. Não estou dizendo que você vai se emburacar de cerveja não, mas você vai passar a beber menos, mas é o slogan, né? Beba menos, beba melhor. Mas você vai diluir essa cerveja, não vai ser só aquela cervejada de final de semana que você sentava e enchia a cara. Não. Você vai tomar moderadamente com mais constância, vamos dizer assim. E outra, você faz uma cerveja boa, você quer apresentar para todos os seus amigos, todo mundo que você conhece, seus familiares, você quer dar uma cerveja para uma, você quer dar uma cerveja para outra, você quer dar uma cerveja para outra. Então, na verdade, é o seguinte, já bota na sua contabilidade isso, você vai consumir 30% do que você produzir e o restante, você provavelmente vai compartilhar. Isso é de lei. A não ser que você seja um cidadão realmente com vida social bem nula, mas você vai querer compartilhar sua cerveja. Então, no mínimo, na menor hipótese, você calcula 50% do meu consumo, 50% é compartilhamento. Bota isso na cabeça. Geralmente, quem compra kit de 20 litros, se arrepende, depois passa para um kitzinho de pelo menos 50 litros por mês, por braçagem. Porque aí você consegue fazer sua cervejinha, 50 litros por mês, aí já dá para segurar. Essa é a segunda dica do dia. Então, como os vídeos têm que ser curtos, as dicas curtas, por hoje é isso. Quer começar? Procurem acompanhar uma braçagem e façam um dimensionamento de pelo menos 50% acima daquilo que você consome para você não ter que trocar de equipamento nos dois, três primeiros meses. Beleza? Próxima aula, a gente vai falar dos tipos de equipamentos que vocês vão ter à disposição para a gente ajudar vocês a escolherem. Show de bola? Até a próxima sobre a luz de jazz. Se você sabe de alguém que de repente esteja empolgado e querendo começar a fazer cerveja artesanal, indica o curso porque é 0800, meu amigo. Beleza? Quem tiver qualquer dúvida pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Eu só vou falar uma coisa sobre esse grupo. Esse grupo é muito... Eu que administro o grupo e eu sou muito chato. Eu já vou pedir desculpa logo a quem eu vou ter que excluir do grupo porque é um grupo onde a gente não aceita figurinha, não aceita meme, não aceita piada. É só sobre produção de cerveja. E infelizmente a gente teve que ser radical justamente para a gente conseguir acompanhar o grupo. Porque eu já tive um monte de grupo de WhatsApp que simplesmente não dá para ficar. Que é tanta figurinha, tanta palhaçada, tanta palhaçada... Aí você chega no final do dia, você tem cento e tantas mensagens, você não vai ficar acompanhando o grupo desse jeito. Então o grupo tem que ser enxuto. É falar só, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem religião, não tem nada. Isso aí é outro grupo. Grupo de cerveja, de produção de cerveja, é para falar de dúvida sobre produção de cerveja. Ponto. Se você tem condição de entrar num grupo para falar só sobre produção de cerveja, você já está convidado e vai ser muito bem-vindo. Tá joia? Aquele axé, sob a luz de diá. Lá vamos nós.